Eu sou membro do Conselho Internacional da Carta da Terra, são 22 pessoas de 18 países, e nós ajudamos, na verdade, a fazer com que esse documento extraordinário, que vem dos povos, retorne para os povos. Então, talvez uma das coisas mais importantes do próprio Conselho é tirar o ego do próprio Conselho. E para que quase que a gente vá sumir, na medida em que a Carta da Terra retorne à sua origem, esteja um documento vivo na mão de mais de 7 bilhões de pessoas. Esse é um gráfico que nós desenhamos e foi na primeira reunião do Conselho que eu desenhei isso para até mostrar algumas coisas e tem sido o único gráfico que eu uso para explicar as quatro áreas da Carta da Terra. E vocês estão vendo que o primeiro item que está no meio é o respeito a todas as formas de vida, é o conceito de comunidade da vida. E ele está no centro. E vocês vejam que esse gráfico mostra que todas essas quatro áreas da Carta da Terra estão absolutamente interconectadas. Mas em seu centro está um respeito a todas as formas de vida. E eu vou falar um pouco sobre o conceito de comunidade aí. Mas, na medida em que nós tenhamos dentro de nós esse respeito a todas as formas de vida, naturalmente isso leva à integridade ecológica. Integridade ecológica é algo que eu vou fazer naturalmente na medida que eu respeito todas as formas de vida do planeta. Isso também, esse centro, leva naturalmente à justiça social e econômica. Então, a justiça econômica e social também é consequência de uma postura essencial. E é na medida em que eu respeito a todas as formas de vida, eu naturalmente não consigo deixar de ser justo em todas as camadas, social e inclusive econômica. E também, na medida em que eu respeito todas as formas de vida, isso me leva naturalmente à cultura de paz, não violência, inclusão e democracia. Na verdade, a Carta da Terra é um texto relativamente longo, mas ela poderia ser facilmente sintetizável nesse gráfico. E basta ter isso em mente, que pode ser um guia extraordinário para todas as decisões que a gente tome em nosso dia a dia. Agora, isso tudo está interconectado, e essa é a parte mais relevante também do conceito da Carta da Terra. Porque, por exemplo, se nós não temos justiça social e econômica, e aqui eu preciso falar de grau, em grau, eu costumo dizer, nota 10 não vale, tem que ser nota 12. A gente almeja nota 12 e quando chega lá já não é mais 12, não é 10. Se almeja 10, não é mais 10, é 9, 8. A gente almeja 12 e chegamos a 10. Justiça social e econômica, não no mais ou menos. Excelência nisso, em todos os setores da sociedade. Isso naturalmente, por exemplo, a ausência de justiça social e econômica leva a guerras. E talvez a gente não esteja consciente de que existem pelo menos 20 guerras ativas no mundo, o tempo todo, inclusive agora. E se a gente olha o século XX com duas guerras mundiais, é uma aberração. É uma enorme aberração e a gente não pode esquecer que a gente gera esse tipo de coisa. Mas geramos outros tipos de guerras mais sofisticadas em pleno século XXI. Então, paz, ele não está tão distante do nosso dia a dia, como parece. Porque decisões que podemos estar tomando nas nossas empresas, em algum momento, lá na frente, pode estar gerando guerras. E nem sempre estamos conscientes disso. Consciência, que é uma palavra também que a gente usa muitas vezes, de uma forma genérica, é isso. Estar consciente que, diretamente, a gente não faz coisas injustas ou não gera guerras, mas, indiretamente, podemos estar gerando isso. Mais uma vez, o pensamento sistêmico que nos ajuda a ver essas conexões todas. Daí a ideia, né, Sérgio, da causa, da causa, da causa. A causa, da causa, da causa de todas as coisas que a gente quer corrigir ou melhorar no mundo está na essência do primeiro princípio. De a gente, eventualmente, não respeitar a comunidade da vida e não respeitar todas as formas de vida que nós temos. Eu costumava falar no planeta, no universo. Porque as coisas que nós fazemos neste pequeno planeta azul talvez interfiram também em alguma coisa no cosmos, de um jeito muito mais amplo. E a gente não está consciente disso. Em que área somos ignorantes? Analfabetos. Existem muitos líderes ainda no mundo que são analfabetos ecologicamente. E esse é o problema. Pessoas muito boas, mas que têm pontos cegos em sua própria formação. Então, eu acho que a minha palestra pode ser resumida neste gráfico. Mas eu queria só explorar a ideia da comunidade, né? Porque nós, seres humanos, ainda quando falamos de comunidade, nós vemos esse conceito como se fosse a comunidade de seres humanos. E talvez a gente não consiga ver a implicação quando a gente começa a falar de comunidade de todos os seres vivos do planeta. E aí que a gente começa a entender alguns conceitos budistas que falam de que na nossa vida nós temos que, pelo menos, salvar 100 mil vidas. E aí, quando eu vi pela primeira vez, falo assim, como assim, né? Agora, no momento em que a gente vê uma formiguinha que está no nosso pão, e a gente amassa a formiguinha, nós deixamos de salvar uma vida. No momento em que o pernilongo está nos incomodando, e a gente vai lá e pimba, né? Dá-lhe um tapa no pernilongo, a gente está afetando a vida, porque a gente não considera que aquele ser vivo faça parte da comunidade. Essa é uma coisa difícil. Só para trazer uma historinha, um dos livros mais interessantes que eu vi, que fala especificamente sobre isso e nos provoca um bocado, é um livro que... Era um livro improvável. Nenhuma editora queria publicar. E aí, de repente, o autor entra num concurso que uma grande organização lançou no mundo, e era assim, livros que fazem diferença na vida, podem afetar a vida, podem transformar as pessoas e tal. Ele entrou com o livro dele no concurso e ganhou o primeiro prêmio. Agora, a essa altura, todas as editoras querem publicar, não é isso? Vocês não acham estranho isso? Não é nem pelo mérito, porque agora ele está visível e vai ser um sucesso econômico. E o livro é muito simples, no certo sentido, e o livro começa com um anúncio que uma pessoa vê. E o anúncio é também muito simples. Mestre procura discípulo. Discípulo precisa querer mudar o mundo. Só isso. E aí, ele, curioso, essa pessoa vai ao tal endereço e vê um andar de um prédio e está vazio. Ele vai lá, fica esperando você ser atendido, ninguém aparece, e aí ele começa a observar, vem e vê uma parede escura e, na verdade, não é uma parede, é um vidro, é uma parede de vidro e, atrás do vidro, um gorila. E aí que ele nota também que tem um banquinho ao lado. E, de repente, ele sente que alguém está comunicando, se comunicando com ele. O gorila. E o livro é o diálogo de um gorila com um ser humano. A essa altura, você já viu a utilidade do banquinho, não é? Você está lá e vai ouvir a história. E é impressionante. O Milton fala sobre essa voz que a gente tem que dar à natureza, mas esse é um diálogo de um gorila pela sua perspectiva de como ele vê o ser humano. Genial o livro. Genial. E a gente vê onde que a gente tem falhado na nossa relação com a natureza e no cuidar desse nosso lar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.